Eu já tô aqui desboiando os milhos, gente, pra poder a gente preparar a nossa canjica. São João sem canjica não é São João. A gente gosta demais. Então já desboiou o milho, agora a gente tá passando aqui no liquidificador e aqui tá sempre tudo reunido, viu? Todo mundo, um faz uma coisa, pra ninguém ficar cansado. E aí o amendoins que tá no fogo cozinhando com caranguejo, como eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Agora aqui já tô passando o milho na peneira. A gente passa duas vezes, gente, pra poder ficar bem macia a canjica. Enquanto isso, a gente tava aqui passando, um tição de fogo caiu. Tomei um susto, gente, mas aí consertamos e ficou tudo ok. Aí já tava aqui descascando o coco, pra poder a gente preparar a nossa canjica, né? Que tem que ser com leite de coco. E fresco, pra mim, é melhor ainda. Aí já tem esse tanto aí descascado. Aí agora a gente tá passando o milho a segunda vez, pra poder ficar como eu tô falando pra vocês. Fica bem melhor. Passa uma vez, depois passa novamente na peneira. Fica bem macia. Agora a gente vai levar aqui pro fogo, pra ele poder a gente mexer. Agora tem que mexer muito bem, gente. E sem parar, porque senão ela embola toda, vira um pirão. Aí você tem que mexer sem parar. Aí só tem açúcar, que manhã colocou, uma pitada de sal. E a água, que é a do milho mesmo. E vamos mexer isso aí bastante. Enquanto isso, tá eu e Mabel aqui decorando o nosso arraiá. Vai ter um arraiá aqui só nosso. Então vamos decorar. E aí, gente, agora é a hora de colocar. Quando ela endurece, assim, dá quase o ponto. Agora é a hora de colocar o leite de coco. Se vocês fizerem assim, vocês vão ver o verdadeiro sabor da canjica. Tem gente que coloca junto. Eu não gosto, gosto de colocar por último. Aí agora a canjica está pronta, durinha, como a gente gosta. Só é botar na forma e esperar esfriar e servir. Aí a gente deixa esfriar um pouquinho pra poder colocar a canela. Aqui a gente já está lambendo o fundo da panela, porque eu amo lamber. Pra mim, a melhor parte da canjica é o fundinho da panela. Quem concorda comigo aí, diz aí pra mim. Porque eu amo demais esse fundinho aí, gente. E quando gruda assim, fica melhor ainda. E aí a manhã disse que queria também. A gente foi dar na boca dela. Mas aí quando ela viu o Tico filmando, ela acabou ficando com vergonha. A gente se acabando de rir dela. E aí, enquanto isso, a manhã aproveitou o bagaço do coco pra fazer uma cocada. Nessa cocada, ela colocou leite condensado e açúcar e uns dentinhos de cravo. E aí me levou pro fogo, mexeu bastante. Bem, bem, bem no fogo. Vai mexendo que ela vai dar o ponto, gente. Porque o coco aí, ele tá tirado totalmente leite. Por isso que a gente colocou leite condensado. Porque amanhã faz uma cocada sem um leite condensado e fica maravilhosa. Aí ela mexe muito bem mesmo. Enquanto isso, a gente já colocou aqui o nosso canela em pó. E amanhã continua aqui mexendo a nossa cocada. Porque ela demora um pouquinho pra dar ponto. É mais ou menos 40 minutos, uma hora, pra dar o ponto no fogo. Bem alto, viu, gente? Aí mexe bastante mesmo. E espera dar o ponto. Pronto. Agora já está no ponto. Quando ela solta do fundo, tá no ponto. Aí vai colocar nessas formas aí. E esperar esfriar. Quando ela esfriar, ela vai endurecer. Mas aquele durinho de cortar. E fica deslamber os bels, cair todos os dentes. Fica muito, muito, muito gostosa. Enquanto isso, tá eu e Mabel aqui, gente. Ainda concluindo a nossa decoração. Olha, gente. Tem aqui esse... Pra tirar foto. Que eu simplesmente amei demais. Atrás tá a fogueira. Aí aqui a gente colocou esse papel de parede aí. Essa malha. E aqui a gente tá agitando a mesa. E assisto. Venham passar o São João no sítio de minha amiga com a gente. Vem. Aqui tem todas as bandeirolas lindas que ela colocou. Aqui tem esses parques aqui. O baquil pra gente sentar. Tem também esse escorregador. Tem também esse brinquedo aqui. Eu não sei o nome. Eu sei que um muda do lado, outro muda do outro. Aqui também tem esse balanço. Eu só não sei se me aguenta. Mas vamos lá tentar a sorte. Tem também essas redes aqui. Tem também essas redes aqui. Eu vou escolher a VU. Tem essas redes. Maravilhosa pra deitar. Esse espaço aqui, ó. Pra as crianças. Tem essa piscina maravilhosa com essa área aqui. Linda. E tem também essas mesas aqui que a gente pode olhar pro campo. Então tem a piscina, né, que eu já mostrei. E agora tem o arraiá. Gente, tem o arraiá aqui. Que vocês não tem noção como está lindo isso aqui. Vamos ver. Vem conhecer o nosso arraiá. O arraiá. Você já vira fogueira? Temos fogueira também. Tem fogueira. Olha a fogueira aqui que a gente vai colocar fogo nesse instante. E agora vamos conhecer todas as comidas típicas que tem aqui. Olha. Tem isso aqui. Pé de moça. Pé de moça? É. Tem o milho. A gente fez. Tem as canjica. De milho. Tem aqui, ó. O arraiá do Lorenzo. O arraiá do Joaquim. Temos aquele amendoim arretado de bom. Temos também aquele bolinho de laranja. Muito gostosinho. Mais amendoim. O nosso bolo temático. Com todos os garotos. Tem os cupcakes. Paçoquinhas. Tem também os nossos beijinhos. Os nossos beijinhos apaixonados por vocês. Olha que coisa linda. Que é de amendoim. Olha, gente. Cada detalhezinho. Cada coisa mais linda, né? E esse aqui é o beijinho de coco. Também. E tem também a nossa tradicional e deliciosa cocada de coco. Hum. Essa aqui está de lamber os meus caetanos dos dentes da boca. Tem também aqui nossas plaquinhas para tirar foto. Vamos ler comigo? Nós trupica, mas não cai. Que vai acontecer hoje. Olha lá nós nas redes sociais. Também vai acontecer hoje. Olha a cobra. É mentira. Vamos ver, né? Nessa fogueira. Eita arraiá. Bom que sol. Claro, né? Pula a fogueira. A gente vai também fazer. Paçoca, nada. Nós queremos beijinho. Vocês querem beijinho ou paçoca? O que vocês decidem? O que vocês querem? Beijinho. Tá de tirar o chapéu. Com certeza. Isso aqui está tudo de tirar o chapéu. E sim, bora dançar uma quadrilha. Venha comigo. E também aqui no nosso arraiá. Não pode faltar o quê? Claro, nossas cachaças. Olha isso aqui. Aqui tem o nosso licor de ginipapo. Que sai por aqui, ó. Estamos esperando só chegar mais. Vou provar aqui. Está bom, viu? Tem aqui também nossas laranjinhas. Nossos milhinhos. Para nós assar na fogueira. Tem também aqui essa decoração linda. Que a gente arrasou. Minha amiga Mabela arrasou na decoração também. E tem aqui uma cachaça também destilada. Retalha de burro. Que a gente vai tomar com limão. E é isso, gente. Gostou do nosso arraiá? Se vocês gostaram, deixa o like aí. Curte, compartilha. Para nos ajudar a engajar aqui. E é isso. Diga aí qual a comida que vocês queriam comer hoje aqui nesse arraiá. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Vamos dançar um forrozinho, viu? O que é que você está aqui? Aqui é a manga. Gata, pai. Gata. Deixa ele. Toma. Não é mamba não? Não. É lindo isso aí. É lindo. Vem pra cá. Eu só gostei. Eu já gostei. Tá vendo? Tá bom? Quero. Por que eu não quero sair na gravação? Por quê? Por quê? Peraí, filho. Peraí, filho. Aponta pra cima. Pra cima, pai. Sim. Pra cima. Isso. 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 O que é isso? É? Oi? Acende logo esse aqui, toma. Esse aqui é o que eu pego o outro. Está na frente, não é? Toma. Está na frente, Caolo. Segura aí, segura. 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 Corra aí. Ainda. 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 o 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